Toda apertadinha, que já tá pronta. Interrompemos nossa programação para uma coletiva do excelentíssimo presidente funcionário. Mito! 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 Eu sou a de São Bernardo! Mito! 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 Presidente! 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 Só para a presidência! Só para a presidência! Primeiro, eu vou falar com quem me botou aqui, depois eu falo com quem quer me tirar daqui, que são vocês, jornalistas, ok? Olha só, é um prazer vocês sempre virem aqui. Quem for jornalista de esquerda, adoro ver vocês aí atrás da grade, ok? Olha só, o povo feio, moito! Não, 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 brincadeira, brincadeira. Você não é o politicamente correto aí, tá ok? Desculpa aí, vocês são um pouquinho desabunitados, tá ok? É, mas é isso aí. Presidente, a dificuldade de votar a favor para a prisão de segunda instância é porque os deputados têm processos lá no Supremo? É não, é porque tem o Pinto Prezo dentro da minha calça, porra! Mito! Mito! Mito aqui embaixo! Mas onde é que tá vindo essa voz aí, porra? Olha só, quem foi que fez isso aqui no Alvorada, porra? Será que foi o cavalo do Morão que fez cocô? Fala, fala, o que é que tu quer, porra? Mito aqui, eu sou o vereador Bulachinha. Eu vim lá do Ceará para ali ver e trazer a maior rapadura para o senhor. Quando comer, relembar que rapadura é igual a política, é doce, pés, nem bola. Mas eu não gosto dessa coisa de rapadura, não, ó. Segura aí você aí, que gosta de ter banholado também. Mas não, tu vem de que cidade, porra? Eu vim da Crateus, coração do meu Ceará. Crateus, porra, quem é de Crateus é meu sogro, Paulo Negão, que me deu uma filha linda também, cabecinha de bandeja, igual a de você, né? Ei, presidente, desce de funerais e sai que a cabeça é a fobia. Um minuto aí, por favor. Ô, Michel, vem aqui, Michel. Linda, 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 linda. Senhor presidente, com todo o respeito, mas como a mulher do senhor é linda, hein? Ó, obrigada aí, ó. Obrigada, muito obrigada. Fala-me, Deus, olha como ela é linda. Linda. Parece a Branca de Neves. Mais bonita ainda, ela é linda. Bom dia, amigos. Bom dia. Que a paz que o meu marido não está tendo com jornalistas esteja em cada um de vocês. Ô, glória. Glória a Deus. Amém, olha só, Michel, esse bloquinho aqui, desses cabecas em caixa d'água, eles vieram lá da tua terra, Crateus. Nossa, que tremendo. Você é só de fome. Presidente, só uma curiosidade. A primeira dama está lhe acompanhando a passeio ou ela é seu segurança também? Ela confia em mim, meu amor, tá ok? Fala aí, ô, Michel. Como está escrito em Marcos e Bellucci, 1333, vigiai e orai, para não cair, diz, em tentação. Porque a alma, a alma já está pronta, mas a carne é fraca, não é mesmo, Nari? É verdade, é verdade, olha só. Presidente, presidente, aproveitando aí o trocadilho, né? Se a carne é fraca, quando é que o brasileiro vai ter carne forte na mesa? Olha só, depois lá que o zóio apertado lá da China, os jiraias, descobriram que o bom mesmo é comer churrasco com chopp. Porra, a gente tem que ficar de olho, porque senão a vaca vai para o brejo, tá ok? Presidente, qual que é a saída para essa situação, presidente? Olha só, a gente tem aí no agronegócio a galinha. Se a galinha põe ovo, o ovo é para empurrar e você expurra... É bom, presidente. Lá em casa, a geladeira parece um pulmão. É ovo de manhã, ovo de tarde, ovo de noite e na merenda. É gostoso. Aí, viu? Aí, viu? Então, empurra ovo, goela abaixo, porra. Tá aqui, tá aí. Senhor presidente, fala para nós, como que o senhor consegue ter um casamento tão perfeito com a doutora Michele? Olha só, eu acho que você tem que, primeiramente, obedecer. Esse é um dos segredos do casamento, né amor? Com certeza. Então, segundo, é você ser um marido presente, né? Ontem mesmo nós completamos aí 12 anos de casado, ok? Quem foi que fez o jantar? O Narinho. Eu que vi lá, aquela farofinha de ovos, ok? Eu fiz aquela gemadazinha, para depois a gente fazer umas brincadeiras, ok? Com aquele sorvetinho com clara de ovo, porra. Doutora, doutora, doutora. Nós temos o primo legítimo. O meu pai, Zé da Ambulança, é primo do seu pai, o Paulo Negão. A minha mãe, Fosquinha, Beira Rocha, ela conta que seu pai foi candidato a vereador. Gastou o que não tinha, doutora. Só tirou um voto, que foi o dele. Eu estou subindo aqui, doutora, do meu pai para a senhora. Certo, essa é a relação das nossas famílias, Narinho, tia Francisquinha, lembra? Muito bom, vamos ver. Oi, prima dama, tudo na paz? Na paz, na paz. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Venho através desse zap de papel fazer um pedido. É que caiu um raio lá no sítio e mataram as quatro vacas que nós tínhamos para tirar o nosso sustento. Narinho, tadinha das vacas, Narinho. Peço-me de mente que você mande quatro mil em espécie para nós reconstruir nossas vidas. Fale com o mito. Ah, é o Narinho, o mito, né, amor? Beijo, Zé da Ambulança e seu primo. Será que a gente tem como fazer alguma coisa, Narinho? Família, né? Olha só, eu até que gostaria de ajudar a tua família, tá ok? Mas é que, porra, nós estamos em contingenciamento. O Paulo Guedes já pediu para me cortar gastos do governo, tá ok? Ontem mesmo eu estava chegando aqui em casa, o mendigo aproximou, se bateu no vidro do carro e pediu um pedaço de pão. Eu disse assim, meu filho, são oito horas da noite, se você comer pão, você não janta, porra! Pá, 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 pá. Me ajuda, gente, ajuda. Nós estamos matando cachorro a grito. Eu acho que você tem que fazer o seguinte, olha só, eu vou mandar 10 galinhas poedeiras, aquelas galinhas para botar ovo lá. O que é que acontece? Vai nascer pinto e aí como os chinês tem pinto pequeno, você exporta o pinto para eles. Se eu não fizer isso, a vaca vai para o Brasil. Pessoal, um abraço aí, salve lá! Eu vou gravar! Eu vou gravar! Jesus! 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 Jesus!